E aí time Vitão, beleza? Vou começar a chamar vocês de time Vitor porque agora aqui no canal eu vou trazer todas as experiências e oportunidades que eu consigo obter aqui nos Estados Unidos e que estão criando uma renda extra pra mim assim, gratuitamente. Quando eu falo gratuitamente eu tô querendo dizer o quê? O meu dinheiro tá passando a trabalhar pra mim sem eu ter muito esforço, porque eu vejo a oportunidade em tudo, em tudo. Quando eu digo pra vocês em tudo é em tudo. Eu vou contar um episódio aqui que aconteceu semana passada, em qual eu consegui, conseguimos né, depois eu convencer o meu amigo Marcos a comprar o carro. E se ele não fosse comprar, eu também ia comprar sozinho, porque eu obtive um carro por 200 dólares. Eu ia até pagar 250 dólares por cidadão, porque cara, um carro andando ou não, funcionando ou não nos Estados Unidos, vale no mínimo 300 dólares, certo? No mínimo, no mínimo. E o rapaz apareceu aqui querendo vender o carro dele né, querendo vender o carro dele e chegou pedindo 600 dólares. 600 dólares com um carro 2005, tá aí atrás de mim ó, com um carro 2005 com 63 mil milhas, com título na mão, tudo limpo, tudo certo. Aí eu falei assim, cara, alguma coisa tem né. Mas até então eu nem fiz parte na negociação, o Marcos que tava atendendo, o Marcos que falou. E o Marcos levou a oportunidade óbvio pro dono da concessionária né, foi lá e apresentou pra ele ó, tem um rapaz ali fora que tá querendo vender um Chrysler Sabre e ele tá pedindo aí 600 dólares. Mas, né, vamos ver se a gente negocia e qual que vai ser o valor. A primeira resposta do dono foi que não, ele não queria porque o carro é muito velho, não sabe o que tem de errado e tal, não sei o que. Ele não queria, certo? Até aí tudo bem, a escolha de cada um né, ele já está em um outro patamar, já está em um outro nível de business. E pra ele não seria beneficiante comprar um carro desse pra ter que arrumar, pra ter que lidar com dor de cabeça de trocar título e tudo mais. Mas pra nós, né, peixe pequeno, que tamo aqui no meio do tanque dos tubarões, cara, minhas antenas já ligou, eu já falei assim, opa, peraí, vamos ver até onde que vai essa conversa. O Marcos voltou pra fora, continuou falando com o rapaz, negociando e tal, e nisso eu saí pra fora. A hora que eu olhei pro carro e vi ele funcionando, não tinha barulho nem nada, eu falei assim, eu vou comprar esse carro. E ofereci pro Marcos, a primeira coisa que eu falei pro Marcos foi, Marcos, veja quanto que é o mínimo que o cara aceitar e se você quiser entrar comigo, né, a gente entra aí metade, metade. Eu pago metade e você paga outra metade, tudo bem? Beleza. Nisso, passou 10, 15 minutos, o Marcos conseguiu levar o cara a receber apenas 200 dólares pelo carro. Isso mesmo, 200 dólares, um Chrysler Sember 2005, com o motor funcionando, com o título limpo, tudo certo, tudo certo, certo, certo. Só que, ele tinha um engasgo, certo, quando ele tava ligado, ele ficava tremendo muito, ele ficava tremendo, tava não sei o que, mas até então tudo bem, né. Por quê? Se eu tô comprando o carro por 200 dólares, você acha que vão vir comigo que eu consigo vender ele, no mínimo, no mínimo, a 400 dólares. No mínimo. Isso aí eu tendo muita preguiça de nem levar no mecânico, nem querer saber o que que tá acontecendo ou não. Colocar aí nos 3, 4 aplicativos, colocar no Facebook Marketplace e conseguir transformar o meu investimento de 100 dólares, lembrando que eu paguei metade, ele pagou metade, então o meu investimento de 100 dólares, eu poderia ter um retorno de 100% em apenas um dia, talvez, se eu colocasse esse carro aqui a vender a 400 dólares. Mas aí eu falei assim, não, muita calma nessa hora, vou buscar um mecânico, vamos ver o que que um mecânico vai falar, talvez seja algo muito simples ou talvez seja algo muito sério, por isso que o cara tava querendo vender. Mas, eu quero que vocês entendam aqui uma coisa, aqui nos Estados Unidos, tudo é muito descartável. Quando eu digo tudo, é tudo, tudo. Tudo que as pessoas compram, passam 3, 4 meses, passa a se tornar lixo, passa a se tornar algo que não vale mais apenas. Isso acontece com celular, com roupa de grife, com carro, até mesmo na indústria de... como que se fala? Na indústria... caramba, imobiliária. Se aquela área tá tendo muito investimento, se aquela área tá tendo muitas pessoas em demanda, ela vai ter uma super valorização em muito pouco tempo. Mas, se as pessoas erradas passam a alugar casa naquela área, da mesma forma que ela subiu, ela vai cair. Da mesma forma, com a mesma velocidade, e as pessoas não conseguem ver ou entender isso. Mas, dá uma olhada ali, ó. Entenda que eu paguei 200 dólares nesse carro. Coloquei ele no anúncio no Facebook por 1.400 dólares, certo? Sendo que qualquer um que aparecesse com 1.200 dólares, eu ia vender cash. E, pra minha surpresa, o Marcos conhece um mecânico aqui, bem próximo, e falou assim... Cara, vamos levar lá no carro, antes de até vender, né? E vamos ver quanto que custa. Pra arrumar, o que que tem pra arrumar, o que que tem que fazer. Falei, cara, eu concordo plenamente. Vamos levar lá e ver o que que o mecânico vai falar. Levamos no mecânico. O mecânico trocou um selanói. E trocou o timing trem do carro. Trocou o timing belt, desculpa. E o carro parou de tremer. O carro está andando 100%. Hoje, inclusive, eu fiz uma viagem de 38 minutos às 8 horas da manhã. Que eu tive que ir lá em South Jersey e voltar pra cá de novo. O carro não treme. O carro chega a 80 milhas por hora andando normal. Normal. E aí você há de convir comigo que um investimento de 200 dólares vai se transformar em um retorno de 2 mil dólares. Porque a partir do momento que eu apenas gastei 105 dólares pra arrumar esse carro, eu posso vender ele agora por 2 mil. Mesmo que leve mais de 30 dias pra me vender. Nós estamos falando de um retorno de mil por cento em um investimento de 150 dólares. Por que 150 dólares? O carro me custou 200, gastei mais 105 pra arrumar. Agora ele está me custando 305 dólares, certo? Então, eu acho que você que vem a ver esse vídeo, precisa entender que em todas as áreas, em todos os lugares do mundo, existem as oportunidades. Você só precisa estar antenado e esperto e ter a visão de que você sim pode transformar as coisas. Você sim pode comprar um produto por 10 dólares, por 20 dólares, por 100 dólares, por mil dólares. E se você tiver a paciência, a dedicação, você pode transformar isso em um lucro de no mínimo, no mínimo 50%. E eu faço isso com tênis aqui nos Estados Unidos, eu faço isso com roupa, eu faço isso com aparelho de celular, eu faço isso com carros particulares, eu faço isso com tudo que eu tenho a oportunidade de colocar as minhas mãos. Tudo, tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu pago 700 dólares do meu aluguel, hoje da onde eu moro, vem de vendas de tênis, no StockX e no Gold. Eu simplesmente vou na Nike Outlet aqui dos Estados Unidos, aqui de New Jersey, compro aqueles modelos que são um pouco mais específicos, né? Aqueles modelos que tem uma demanda muito grande, compro eles, deixo na minha casa por uma semana, até acabar o estoque do Nike Outlet, certo? Porque uma vez que acabou o estoque lá, não tem mais, pelo menos nessa região aqui não vai ter mais. E aí sim eu coloco no mercado pra vender. Isso me dá um retorno aí de uns 80% sobre o meu valor investido. Se eu gasto 500 dólares em tênis, eu consigo transformar esses 500 dólares em 950 em questão de 30 dias. Nada mal, né? Agora, nada mal foi isso daqui. Compramos esse carro por 200 dólares, gastamos 105 dólares pra consertar ele, já arrumamos um comprador por 1.800 dólares. Eu quero ganhar um pouco mais. Eu quero arrumar alguém que vá comprar ele por 2.500 dólares. 1, 2, 3, 4! Eu quero ganhar um pouco mais. Então, não prejulgue as coisas, não trate tudo como se fosse lixo, mesmo você que seja morando aqui nos Estados Unidos ou você que venha morar nos Estados Unidos, não adicione essa cultura ou essa forma de pensar na sua forma de ser e de agir, entendeu? Essa coisa de tipo, ah, não presta pro próximo, não vai prestar pra mim também. É óbvio que essa foi muita sorte de conseguir ter comprado o carro por 200 dólares, ter gastado 105 dólares pra consertar e agora ter a oportunidade de vender ele por 2.000, 2.500 dólares ou até mesmo 1.500 dólares, que seja 1.500 dólares, nós estamos falando que vamos ter um lucro de 1.300 dólares sem fazer esforço algum, sem fazer nada, 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 entendeu? Então é isso galera, e pra aqueles que fazem parte do canal, eu quero fazer um convite aqui especial pra vocês. Eu estou fazendo parte de um grupo de investimento, aonde estamos trabalhando aí com Bitcoin, né, a mineração de Bitcoin. Se você quiser saber mais a respeito, quiser se envolver ou fazer parte do meu grupo, eu vou deixar um link aí do WhatsApp, vocês podem me chamar e a gente conversa melhor sobre essa oportunidade também, afinal de contas, fazer dinheiro é muito bom, não é não?